Mano, eu tô bem, mano. Não tô bem, hein, viado. Preciso de um tempo pra mim, mano. Peraí, onde é que tu tá estupando? Tuba, pega na mala dele, mano. Oh, mano, deixa... Irmão, Rimei, pega nele e espera ali atrás. Irmão, desse jeito não vai ficar, mano. Vai lá com o Rimei. Vai lá com o Rimei. DJ Gui de novo? Acertou mais? Esse cara, mano. Esse cara tá tudo ali, mano. Brincando, se divertindo. Queria estar ali também, tá ligado, mano? Mas... Não tô bem, entendeu? Eu não tô bem, não tô legal, tá ligado, mano? Correto... Não vou... Estragar a felicidade deles, tá ligado, mano? A alegria deles com a tristeza que eu tô, tá ligado, mano? É correto que... Mano... Aqui, mano... Tem um quarto, tá ligado, família? Hoje fomos na loja, compramos... Uma TV nova, tá aqui, mano. Comprada hoje, tá com plástico e tudo, tá ligado, mano? Uma cama, não tem um guarda-roupa ainda, mas logo, logo... Pretendia comprar um, tá ligado, família? Com a vista da hora, tá ligado, mano? Mas... Não é nada disso que eu queria, tá ligado, família? Não é nada disso que eu queria, mano. Eu queria estar... De boa... Na minha casa... Com os meus filhos, tá ligado, mano? Isso aqui, pra mim, não faz sentido, velho. É fora da minha realidade, tá ligado, mano? É... Você é louco, velho. Só queria poder voltar o tempo, tá ligado, rapaziada? E... Tentar consertar qualquer erro que tenha acontecido, tá ligado, mano? Mas... Quer saber, mano? Não vou estragar a felicidade da rapaziada ir pra casa nova, com... Bastante coisa. Com minha tristeza, tá ligado, mano? Vou arrumar essas coisinhas que eu tenho. Minha mala tá ali embaixo, tá ligado, mano? E... Vou ir embora, mano. É isso. Vou arrumar as coisas e... Vou meter o pé. Não faz sentido eu estar aqui, não. Niga... Tá pesada pra caramba, mano. Até que eles estão ali... Distraídos e... Eu tenho o pé. Eles não podem me ver, velho. Tá ligado? É isso, família. É isso. Eu não quero destruir... A felicidade deles, tá ligado, mano? Estão ali, ó, mano, feliz, brincando, comemorando, tá ligado? Casa nova. Mas... Não faz sentido pra mim, rapaziada, tá ligado, mano? É... Eu queria estar ali me brincando com eles, se divertindo, mano, mas... Mano, o papo correto... Eu não tô legal, eu não tô bem, mano. Eu não quero transmitir... Na minha tristeza, que eu tô pra eles, tá ligado, mano? Foi legal ficar aqui... Tá ligado, mano? Foi legal. Mas... Preciso ir embora, mano. Preciso ter um tempo só pra mim. Tá ligado? Pra me refletir o que eu vou fazer da minha vida, mano. É isso. Que saudade, mano. Vou embora antes que a gente perceba e... Tente me impedir, tá ligado? Mano, é pesado, tá porra. Estão ali, é distraído. E me viram. Isso. Pô, que mala pesada. É isso, velho. É isso. Chegou a hora, mano. Chegou a hora. Segui meu caminho. Preciso de um tempo pra mim, velho. Preciso de um tempo pra mim pra decidir o que eu vou fazer da minha vida, mano. É isso, velho. Vamo lá. Vamo. Foi. Vamo que tu vai? Eu vou... Veto. Que isso daqui, viado? Eu vou ali no mercado ali. Eu vou no mercado comprar o negócio ali, já vem. Eu vou no mercado? Aham. É... É... Preciso comprar o desadourante. Tá, qualquer coisa eu tiver. Aham. Ô, pera. Ô, Tubaque, o que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo com essa mala aí, mano? Nada, mano. É... Eu tenho que levar pra arrumar rodinha. Rodinha? A hora você tá cheia, tu vai levar pra arrumar rodinha cheia. O que? É. Tá falando. Olha isso aqui. Mano, o que você tá fazendo com essa mala aqui, mano? Ô, Nando. Mano, eu vou só no mercado e vou passar ali pra trocar rodinha do coisa. Mano, vai trocar rodinha com a mala cheia, cara. A tua mala tá cheia, irmão. Mano, o que é que tu pensa que tá fazendo com a tua vida, irmão? Hein? Ah, mano. Ô, 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 viado. Ô, mano. Vocês estão se divertindo, estão brincando ali, mano. Não, não, não. Tá ligado, velho? Eu não... Eu quero saber o que que tá pegando, mano. O que que deu, pai? Eu não tô bem, mano. Não tô bem, viado. Preciso de um tempo pra mim, mano. Pai, onde é que tu pensa que tu vai, Nando? Você é louco, mano? Preciso de um tempo, mano. Preciso de um tempo. Preciso de saber o que que tá entendendo, o que que tá acontecendo comigo, viado. Tá ligado? Vocês tão bem, cês tão brincando, se divertindo ali, mano. Eu não quero estragar isso, não. Eu não quero... Eu não quero passar o que eu tô sentindo pra vocês. Não, mano. Tá ligado, viado? Irmão, não. Agradeço muito, velho. Agradeço muito de coração por tudo, mano. Tá ligado? Pô, nós fomos lá, compramos uma TV zero, né, Rime? Tá ligado, mano? Tá lá um quarto da hora, tá ligado? Uma vista insana, tá ligado, mano? Mas mesmo assim, viado, não... Mano, não é isso que eu quero, mano. Eu queria... Então, o que que tu quer, então, mano? Eu queria meus filhos, mano. Eu ia estar com meus filhos em casa, tá ligado, irmão? Aqui é só a casa, mano. Mas aí... Agora aqui é só a casa, mano. Eu sei, mano. Eu sei, viado. Tá ligado? Agradeço de coração, mano. Mas, mano, cês tão felizes, brincando, se divertindo. Eu ia aproveitar que cês tavam distraídos ali, mano. Ia... Ia meter o pé, irmão. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá louco, mano. Tá ficando louco, mano. Irmão. Irmão, nesse... Nesse momento... Nesse momento que tá passando, Jamais tu deve fazer um bagulho desse, irmão. Jamais, mano. Cê é louco? Cê vai meter o pé? Cê vai pra onde, mano? Não sei, mano. Não sei, cara. Não, é baixo da ponte, irmão? Não, para esse carro ali de novo, ali, irmão. Ô, patrão. Para esse... Irmão. Tuba, pega na mala dele, mano. Ô, mano, deixa... Irmão. Isso aí, não. Irmão. Irmão. Pega nele e espera ali atrás, ali. Irmão. Desse jeito não vai ficar, mano. Vai lá com o Rimei. Vai lá com o Rimei, mano. Vai lá com o Rimei que tu vai fazer cagada. Vai lá com o Rimei. Dá licença. Mano, cê é louco, mano? Dá licença. Ô, Nando. Não viaja, mano. Não viaja. Ô, mano. Ô, viado. Mano, cê vai meter o pé? Cê vai pra onde, mano? Não sei, mano. Não sei, mano. Olha o barraco, mano. Olha como é que a gente tá vivendo, mano. Seus filhos tão bem, mano. É, mano. Tá ligado? Seus filhos tão bem, mano. Pior se tivesse no hospital aí... Precisando de alguma coisa. Precisando de dinheiro. Mano. Pô, mano. Cê tá ligado quanto eu batalhei, mano? Cê sabe... Mano, eu sei o quanto cê batalhou, mano. Eu conheço o seu papo. Eu sei da caminhada do bagulho. Porra, cê... Porra, mano. Quando eu cheguei lá, cê era tamanho de nada, mano. Eu sei, mano. Papo de visão, tá ligado, velho? Cê não pode desanimar, mano. Seus filhos tão bem, seus filhos tão com saúde, tá ligado? É, tá certo. Seus filhos tão bem, cuidado. Seus filhos têm um teto onde morar. Têm o que comer, tá ligado? O pior seria assim, mano. Seus filhos não tivessem o que comer, não tivessem onde morar, tá ligado, mano? Seus filhos tivessem no hospital aí, no leito do hospital aí, internado, tá ligado? Aí sim, você fica mais bom, mano. Tem que pensar pelo lado bom, mano. Pelo lado positivo, mano. Beleza, mano. Eu tô feliz. Eu sei que ele tá bem. Você não faz esse filho pra cá, mano? Você não faz esse filho pra cá, mano? Não sei, mano. Eu só quero encher o buraco, mano. Eu só quero encher o buraco que faltou você, mano. Irmão, eu só não queria... É só pra fazer, mano. Só não queria atrapalhar a alegria que você estava aí, tá ligado, mano? Não, você é louco, mano. Eu sei, mano. A casa da hora é gigante, tá ligado, mano? Mas... O churrasco é um abraço com seus filhos, tá? Muito bem leve. A Ana Júlia Luíza. Vamos ficar galera, mano. Vamos fazer a churrasco. Vamos animar, vamos escutar a música. Vamos ficar leves, mano. Vamos animar, vamos pra cima. Isso aqui nem o momento de ficar muito triste, tá ligado? É, mano. É, beleza, mano. Eu sei que vocês querem ajudar, tá? Tem que começar com o pé direito. Mano, vocês não entendem o que o cara tá passando, mano. Mano, olha aqui. Pega a chave dele do carro aí. Eu não vou te deixar ir assim, mano. Tá ficando louco, mano. Ainda mais nesse momento que você tá passando. Para, mano. Fica com nós aí, mano. Só, mano, irmão, só juntos. Só juntos é que você vai conseguir amenizar um pouco essa dor que você tá sentindo, mano. Não é ficando sozinho não, mano. Irmão, eu preciso, velho. Irmão, confia em mim, mano. Preciso dar um tempo pra minha cabeça, mano. Pra entender essa metáfora que tá passando, mano. Tá ligado, cara? Porque, tipo, irmão, depois de muitos e muitos anos, tá ligado, irmão? Ah, viado. Poxa, mano. Não, não adianta você ficar. É o que eu te falei, mano. Eu acho que seria se você não tivesse que comer, não tivesse onde morar, não tivesse bem, não tivesse no hospital. Tá ligado, mano? Eu entendo, eu entendo, Tobi. Eu sei que você tá certo, você tem razão, mano. Eles tão bem. Eu sei, eles tão bem, mano. Porque querendo ou não, a mãe deles é uma pessoa maravilhosa, tá ligado, irmão? Então, eu sei que vai cuidar deles bem. Tem avó, tem você, tá ligado, irmão? Tem geral, mano. Eu sei, mas é eu, mano. Eu não tô bem, tá ligado, irmão? Entendeu, velho? Não é por eles. Eles tão, eu sei que tão bem, mas eu... Traz eles aqui qualquer coisa, mano. Traz eles aqui qualquer coisa, mano. Já falei, traz eles aqui, tudo mais, mano. Tá ligado? É o que eu tô falando. Tá, mano, tá, mano. Eu vou, eu vou ligar pra mãe deles, eu vou pedir pra trazer eles pra cá, pra ficar comigo aqui. Pode ser, mano? Tá bom, mano. A gente vai assar uma carne aí, traz eles aí, eles comem carne aqui. Eu te garanto que você vai se sentir muito melhor, mano. Eu te garanto, mano. No quintal aí, brigam com a Juliette, tá ligado, mano? Correm por aí, jogam bola, faz o que quiser. Quebram os vidros, tá ligado? Não, 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 não. Tá bom, mano, tá bom. Fechou, rapaziada. Pegou mesmo, você te ouro agora, mano. Valeu, eu só vou, eu vou esfriar minha cabeça aqui um pouco, tá bom? Obrigado, mano. Não, não vou, tá bom. Não vou mais, não vou. A chave tá com vocês, a mala, o tuba pegou já. Tá bom, mano. Tá bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti